é muito bem meus caros muito bem muito bom dia e espero que vocês todos estejam aí ótimos ótimos e olha ontem ontem eu tava aqui né eu tô aqui em completo isolamento aqui eu e minha esposa estamos aqui fechados em casa né e eu tava aqui pensando a respeito de toda essa loucura que a gente tá vivendo né e toda essa toda essa é uma verdadeira revolução aí que tá sendo imposta ao nosso dia a dia aos nossos hábitos né e imposta com um com evidente razão porque afinal de contas e não é qualquer coisa não estamos falando de uma doença que ataca as pessoas aí em massa e eu fiquei pensando mas fiquei pensando não só em termos de problemas coletivos tá eu não fiquei pensando fiquei pensando mas não só em termos de acesso aos hospitais né quer dizer os avisos de que não 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 há não há leitos de uti para todos os alertas de isolamento as mortes sucessivas incontroláveis em tantos países principalmente na itália que é de onde nós temos recebido mais informações bom eu pensei em tudo isso mas não só porque o que o que me interessava enquanto eu refletia né ela era o drama o drama individual eu quero que me preocupava eram as pessoas mas mas não as pessoas como um conjunto de cpf tá não 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 as pessoas como assim a massa de cidadãos que aí é ontem por exemplo aqui em são paulo estavam se debatendo no supermercado né se o amor a massa que se espreme nos ônibus nos vagões do metrô né não não quer dizer eu pensava no drama individual de cada um e no que o indivíduo a pessoa a pessoa esse centro esse esse núcleo de de humanidade né no que o indivíduo experimenta diante de tudo o que está acontecendo então eu pensava eu pensava eu pensava no desespero mesmo né na angústia na 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 insegurança que cada um né pode estar aí experimenta eu pensava pensava inclusive no medo né quer dizer nessa sensação de 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 completa fragilidade né que cada um aí que tiver um pouco de consciência deve estar e experimentando né quer dizer insegurança fragilidade né perplexidade né perplexidade diante de um de um fato sobre o qual a gente não tem quase que nenhum controle na verdade e o que resta para nós fazemos é isso quer dizer a gente tem que se isolar e temos que ir bom e esse essa foi a grande solução que a humanidade sempre encontrou quando ela se deparou com problemas para os quais ela não tinha solução né é esse quer dizer se recolher para dentro da caverna e e esperar né e esperar e nós estamos aí tomando claro alguns cuidados básicos de higiene mas a gente tem plena consciência de que tudo isso é só paliativo né e e o que mais a gente faz bom a gente espera né é quem quem acredita em deus deve estar rezando claro né como eu estou é mais o que a gente faz é isso esperar esperar sem saber ao fazer certo o que vai acontecer bom mas eu pensava em tudo isso né quer dizer e e eu então me lembrei me lembrei de um texto fundamental é um texto assim olha sem exagero é um texto fenomenal é um texto infelizmente pouquíssimo divulgado pouquíssimo conhecido que é o discurso do sol belo quando ele recebeu o o nobel de literatura que é um romancista norte-americano e bom e esse discurso dele quando ele recebeu o nobel de o nobel de literatura é é simplesmente incrível tá vocês encontram esse discurso num livro é intitulado tudo faz sentido do passado obscuro ao futuro incerto tá esse livro é uma coletânea de ensaios e entrevistas do nobelo e foi publicado aqui no brasil pela editora rocco em 1995 tá então acho que nos temos vocês ainda devem encontrar bom há várias questões fundamentais nesse discurso tá várias questões aí fundamentais a respeito não só do papel da literatura da função do escritor aí na 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 vida social mas também reflexões a respeito da própria condição humana é então veja um discurso aí de mil novecentos e setenta e seis não é de maneira que é muito próximo da gente muito próximo e o belo foi um grande romancista né aí ele conseguiu criar uma obra bem variada inteligente sensível para uma obra em que inclusive a lugar até para o humor não é o que eu considero extremamente positivo não é bom e o belo começa então o seu o seu discurso o negro do narcismo falando falando de um outro grande romances que é o joseph conrad é um romancista com o qual ele se identifica por uma série de razões que quando vocês lerem o discurso vocês vão vocês vão entender né e o belo faz o que ele ele começa então ele utiliza trechos trechos do prefácio que o conrad escreveu né para o seu romance o negro do narciso tá bom é um é um é uma pena esse romance do convênio negro do narciso é que eu saiba nunca foi traduzido aqui no brasil tá parece que tem uma edição aí em portugal e é mais aqui no brasil eu nunca vi esse livro traduzido bom mas no prefácio do romance o conrad faz uma diferenciação entre o artista o pensador ou intelectual e o cientista quer dizer todos eles conhecem os três aí estudam o mundo por meio de um exame sistemático de um exame e minucioso tá mas é só o escritor diz o conrad que consegue apelar aquela parte do nosso ser que é um dom não uma aquisição né a capacidade de se deleitar e de se encantar quer dizer o nosso senso de piedade e dor o sentimento latente e amizade com toda a criação é isso tudo são palavras do próprio joseph conrad né e ele e ele completa dizendo a sutil mas invencível convicção de solidariedade que entrelaça a solidão de inúmeros os nossos corações que une toda a humanidade e os mortos aos vivos e os vivos aos que não nasceram é bom o belo desenvolve todo um longo raciocínio a partir desse trecho do joseph conrad né um raciocínio que inclui também toda uma análise aí é da conjuntura política que nós vivíamos né na década de 1970 né mas não só não só a grande preocupação do belo a preocupação central do belo é o papel do escritor no meio de toda essa barra funda né de toda essa enorme bagunça que é o mundo que sempre foi né sempre foi não há nunca houve uma época na história da humanidade em que o mundo fosse só flores né fosse só paz e tranquilidade e harmonia né bom bom e a ideia a ideia que o belo defende né e é exatamente a ideia que eu também defendo né e ele diz que a arte a literatura né não pode se esquivar diante de qualquer horror pessoal ou coletivo e o belo diz mais né diz que sem uma arte que faça isso que em cara de frente os horrores pessoais e coletivos e sem uma arte assim nós não podemos conhecer a nós mesmos nem aos outros e porque porque só a arte penetra no que o orgulho a paixão a inteligência e o hábito edificam por toda a parte e isso é o belo falando só a arte vai além das realidades aparentes deste mundo só ela consegue penetrar numa outra realidade realidade uma realidade que a maioria das pessoas não enxerga só literatura consegue captar as impressões verdadeiras as nossas intuições que os artistas que os escritores percebem porque sem essas intuições sem essas impressões verdadeiras nós só vamos conseguir ter em termos de de linguagem nós só teremos uma terminologia para fins práticos né e a vida bom a vida nós sabemos a vida não se resume apenas aos seus fins práticos né e a grande questão que o belo se coloca nesse nesse discurso é é a seguinte né será que será que nós escritores e estamos de fato atentos aos nossos semelhantes e será que nós estamos atentos e as nossas impressões verdadeiras será que nós representamos a humanidade de forma adequada humana ou seja ou seja será que nós estamos atentos a essência da condição humana e será que nós estamos atentos aos dramas individuais que as pessoas experimentam na de forma de forma muito concreta e o belo diz que as impressões autênticas as intuições persistentes aqui que revelam para nós a essência dos problemas essas intuições elas se revelam e se escondem e depois elas voltam aparecer e voltam a se esconder é mas nós precisamos aprender a prestar atenção a essas impressões prestar atenção nessas impressões porque é por meio delas é por meio delas dessas intuições dessas impressões é por meio delas que o universo dialoga conosco e ele diz que o valor da literatura repousa exatamente nessas intermitentes impressões autênticas e ele diz que um romance vai para frente para trás entre o mundo dos objetos das ações das aparências e e também o outro mundo do qual provém essas impressões autênticas esse outro mundo que nos faz acreditar que o bem que nós esperamos o bem em que nós confiamos com tanta nossa tenacidade né esse bem não é uma ilusão bom e ele termina o discurso com um trecho memorável tá é um trecho que eu vou ler agora aqui para vocês né então veja o que que ele diz é o último parágrafo do discurso dele quando recebeu o nobel então o belo diz assim e ninguém que tenha gasto anos escrevendo romances pode ser indiferente a isso e o romance não pode ser comparado ao épico nem aos monumentos do do drama poético mas é o melhor que podemos fazer agora é uma espécie de abrigo temporário uma choupana onde o espírito vem buscar guarida é um romance se equilibra entre algumas poucas impressões autênticas EA multidão a multidão de impressões falsas que mascaram aquilo a que chamamos vida e o romance nos diz que para cada ser humano a uma variedade de existências que a existência isolada é ela mesma em parte uma ilusão e que essas várias várias existências significa bom nós tivemos aqui uma uma pequena interrupção né mas vamos vamos continuar de onde nós paramos que eu tava lendo para vocês o trecho final do romance do salvello é quando ele recebeu o nobel de literatura né então vamos 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 continuar a nossa a nossa a nossa leitura o que é 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 o romance se equilibra entre algumas poucas impressões autênticas e a multidão de impressões falsas que mascaram aquilo a que chamamos vida e o romance nos diz que para cada cada ser humano há uma variedade de existência que a existência isolada é ela mesma em parte uma ilusão que essas várias existências significam alguma coisa tendem alguma coisa preenchem alguma coisa e o romance nos nos promete sentido harmonia e até justiça o que corra disse era verdade a arte tenta descobrir no universo na matéria bem como nos fatos da vida aquilo que é fundamental duradouro essencial e então se esse 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 é o trecho esse é o trecho final do discurso né e e vejam meus caros eu acho que essa essa é a lição a lição dos maiores artistas né quer dizer essa confiança na arte na linguagem essa confiança confiança na literatura a confiança não só no sentido de poder captar a impressões autênticas mas quer dizer por meio dessas impressões por meio dessas intuições mostrar aos nossos semelhantes lembrar os nossos semelhantes o que é fundamental o que é duradouro o que é essencial é isso é isso que a literatura é faz e é isso que a grande literatura sempre fez é bom e se ela sempre fez né se sempre existiram escritores capazes dessa dessa sensibilidade dessa percepção bom então hoje também isto pode acontecer nesses tempos aqui de dúvida de ansiedade de insegurança né e até mesmo de medo medo a a literatura pode voltar a fazer isso a literatura pode voltar a mostrar para as pessoas o que realmente é fundamental duradouro e essencial na nossa vida certo é isso meus caros olha um grande abraço para vocês e até amanhã tudo de bom E aí E aí E aí E aí E aí E aí